Ao passo Right Olha aqui ó, sem olhar pro computador hein, move! Ah! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um!!! manda um salve pro amigo tchupaypal que isso falar dos estudos de Jalim Rabei e seu assistente Benjamin Arrola Benjamin Arrola estou pedindo agora só pra MG móveis de canoinha Santa Catarina móveis de canoinha Santa Catarina um abraço pra vocês comprem lá acho que não existe essas pessoas que estão me matando são pessoas reais